Olá, queridos estudantes, tudo bem aí com vocês? Eu sou a professora Daniela, sou professora de língua portuguesa e hoje aqui no nosso Prepara Goiás, esse momento aí tão importante de auxílio, de incentivo a vocês para a prova do Enem, nós temos uma segunda dica, tão valiosa quanto as outras. Então vamos aí na tela, por favor. Observe que nós temos palavras que mudam o sentido de questão. Na dica 2, temos o seguinte, atente-se à presença de palavras que mudam a rota da questão. As que são mais usadas comumente são não, exceto, incorreta, errada, respectivamente, só, apenas, que tem sempre aquele sentido de restrição, todos, sempre, que generaliza ali o sentido. A presença delas dentro de um comando de questão ou até mesmo de uma das alternativas pode mudar todo o sentido daquilo que deverá ser analisado por você. Então, nada de bobear, certo, pessoal? Então é isso, presta muita atenção na leitura, tá? Dos comandos das questões, nas alternativas, verifica muito bem, tá? Presta muita atenção caso ocorra, né, aí nesses comandos de vir essas palavrinhas, tá? Atente-se a isso. Exemplo, respectivamente, indica o quê? Quando você for analisar ali as alternativas, a resposta deve vir na ordem indicada nesse comando, certo? Verifica bem todo esse comando, todas as alternativas, para você não bobear nesse momento tão importante. Ok, pessoal? Então essa é a nossa dica de hoje, nossa dica de número 2 e aguardo a todos na nossa próxima dica. Forte abraço!